MEUS CAMONES ANGOLANO NERVOSO AS NOTÍCIAS AQUI NÃO PARAM ESTARÁIS SEMPO INFORMADO NO CANAL ANGOLANO NERVOSO TV AS NOTÍCIAS DE TODO O MINDO ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA MÁS Hoje dia 2 de Abril Kikolo parte Kazenga Vê a venda Veja Veja a agumeração Parte Kazenga do Kikolo Vê Veja no parque, agora vê, parte de Caguamos, bem silencioso, quase ninguém, vê, aqui desse lado, Kazenga, dia 2 de abril, quarentena, meu irmão, só um espirro, acabou, Fizeram o que na praça, está filmando já, oh Jesus, olha a praça, o nosso mercado informado, o que é que aconteceu, olha, tem coisa de tratores, aqueles tratores é que destruíram as barracas todas, meu Deus, as senhoras, depois dessa pandemia, vão viver de que, misericórdia, Jesus, uma praça como tão lixo, um caos, olha aquelas duas senhoras lá, olha, tem pessoas lá, Jesus, fizeram isso com a praça porquê, tem pessoas que vivem disso, olha a pessoa aqui, a ver, olha, a ver, a demonstração, a reclamar o pessoal, que vão fazer isso, É isso mesmo pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp, para os teus amigos também estarem informados, vemos-nos brevemente, no próximo vídeo. Tchau.